Sejam bem-vindos nessa Terça com o CEDER. O Terças com o CEDER é uma promoção do Colégio de Entidades Regionais em parceria com o CRE-RS, um evento formado aos dirigentes de entidades de classe das áreas da Engenharia, Agronomia e Geossciências do Estado. Em 2020, foram realizados quatro eventos e, nesse ano, retomamos com a realização do segundo Terças com o CEDER em 2021. O tema de hoje é um bate-papo sobre o quinto encontro nacional dos coordenadores do CEDER-RS, CEDER-Regional, com os representantes do CEDER e CEDEM, mais um case motivado trazido pelo representante do CEDEM, Engenheiro Milton. Destacamos a presença nessa sala dos coordenadores do Colégio de Entidades Regionais, Engenheiro Civil Jorge Keixe e o Engenheiro Agrônomo Valmor Krishman, coordenadora de junto. Além dos nossos convidados, o Engenheiro Civil Cássios, coordenador do CEDER-São Paulo, e o nosso convidado, Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho, Milton Alves Ribeiro, que é o representante do CEDEM. Eu sou a Engenheira Florestal Miriam Souza, gerente de convênios e relações institucionais do CREA, e convido, então, o Jorge, coordenador, a iniciar o nosso bate-papo. A nossa presidente está em deslocamento e logo entrará para dar uma boa noite a todos. É contigo, Jorge. Jorge, o seu microfone está desligado. Perfeito. Ele me avisou aqui ainda. Vamos lá. Queria agradecer a disposição, a presença do Cássio, coordenador CEDER-São Paulo, do Milton. É presidente da AGF ou Milton? Não, eu sou atualmente, atualmente sou diretor assistente. Ah, diretor? Eu fui presidente por dois mandatos. Tá, então tá. Mas extremamente ligado, né? Então, a Géssica vai nos apresentar logo mais o Keynes. E também é o nosso coordenador aí adjunto, né? O Valmor, que esteve junto ao Cássio e a demais coordenadores estaduais no encontro em Brasília. Que motivou, inclusive, então, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Eu não pude estar presente, mas vi que foi proveitoso. Vi pelas manifestações no nosso grupo de WhatsApp, que foi proveitoso, né? Os assuntos foram interessantes. Vi também que a programação estava muito boa. E eu gostaria, né? Junto agora dos presentes aqui... Presentes? Não, né? Da nossa parteia que está nos assistindo. Agradecer a presença dos nossos coordenadores regionais. Nós temos mais do CDER, nós temos presidentes, ex-presidentes de entidades de classe. Nós temos a ex-presidente do nosso CREI, Alice Souto, né? A Chol está aqui também, eu estou vendo. Então, assim, dando início, Cássio, eu gostaria de deixar bem à vontade para que você pudesse se apresentar. E também já iniciando com alguma coisa que você possa nos trazer, né? Desse encontro, qual foi a sua impressão sobre os assuntos abordados, o que a gente pode, o que você pode trazer como contribuição aqui para o CDER do Rio Grande do Sul. Mas eu cometi um ato falho agora, que foi deixar o Valmor sem a palavra dele, inicial, de agradecimento. Valmor, antes do Cássio, eu gostaria que você falasse um pouco aqui, né? Também, para depois o Cássio entrar com o que a gente está demandando aí para ele. Rapidamente, só dizer que realmente, reforçando as suas palavras, Jorge, foi uma lamentável que você não pudesse estar junto lá, mas quem foi lá para Brasília, ficou positivo e necessário esse encontro, né? Que os CDERs estão começando uma caminhada recente, há pouco mesmo o Cássio falou, né? Muitos e muitos estados não têm CDER, não existe CDER. Então, é uma nova caminhada para criar corpo dentro do CONFIA, né? Dentro do nosso conselho. Vou deixar o Cássio falar e depois, mais tarde, conversamos mais um pouco, tá bom? Sim, Cássio, fica à vontade, Cássio, porque a noite é de bate-papo, né? A noite é da gente interagir, não é nada formal, não precisa te preocupar com apresentações. Fica a sugestão, né, Jorge? Quem quiser perguntar, qualquer coisa, em qualquer momento, não tem protocolo. É pedir a palavra e falar. Eu acho que é isso, tá? Porque essa é uma interação que a gente não teve, eu não tive a oportunidade de fazer lá em Brasília, né? E nem os outros presidentes e presentes. Então, vamos por essa linha. É bem simples mesmo. Cássio, aquilo que eu te falei... Bom, boa noite aí ao Rio Grande do Sul. É um prazer, agradeço o convite dos meus parceiros do CEDER aí, do Jorge Cash. Também trago um abraço do coordenador Valdir Schneider, de Santa Catarina, que não pôde estar presente. Conversei um pouquinho com ele, né? Hoje, pelo aplicativo aí de mensagem, ele mandou um abração a todos. E o CEDER São Paulo está à disposição, só para me apresentar. Olá, meu nome é Cássio. Eu sou de Praia Grande, litoral de São Paulo. Sou presidente de entidade, né? De tecnologia, de engenharia e arquitetura. E estou também como coordenador do CEDER aí. Como comentamos um pouco antes, pós-pandemia, tivemos poucas atividades, mas agora, no fim do ano aí, a gente está tentando um sprint final. Ok, Milton. Estamos à disposição. Fica aí, Milton. O Milton, se quiser se apresentar, Milton, daí depois a gente parte para a interação. Olá, boa noite para todos. É um prazer estar com vocês aqui na reunião do CEDER Rio Grande do Sul. Eu sou de Goiás, Goiânia, Goiás. Então, fomos aqui o CRE Goiás. A nossa associação, nossa entidade é a AGESTE, Associação Goiana de Engenheiros de Segurança do Trabalho. Vou falar um pouco do histórico dela logo mais, assim que nós fomos apresentar o estudo de caso. Eu também sou diretor regional Centro-Oeste da ANESTE, que é a Associação Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho. E, através da ANESTE, como representante da ANESTE, eu estou no CEDEM, Colegiado de Entidade de Classe Nacional. Lá, atualmente, eu sou coordenador adjunto do CEDEM. Estamos eu e o coordenador é o Marco Aurélio, engenheiro mecânico, ele é de Mato Grosso do Sul. Então, estamos aí nesse trabalho em conjunto, coordenando lá o CEDEM. Recebi o convite para participar da reunião do CEDER, lá em Brasília, a pedido da Fabiola. E aceitei o convite para poder expor aí a nossa entidade. Também sou diretor de comunicação da ANESTE, que é a Associação Nacional de Docentes de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, a gente está atuando em diversas entidades. No estado de Goiás, eu fui conselheiro por dois mandatos, fui coordenador de Câmara de Engenharia de Segurança. A partir dessa coordenação, por dois períodos, eu cheguei à coordenação nacional da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, em 2020. Então, é tudo através deste trabalho que foi realizado através de nossa entidade regional. Fiz um breve resumo só da minha participação no sistema ConfiaCRE, aí no Rio Grande do Sul. Conheço o Bob Notch, conheço aí Luiz Henrique, da área de Engenharia de Segurança, e alguns outros colegas aí que, no momento, a gente pode esquecer. Mas eu fico muito alegre em poder participar com vocês. Goiás, como foi dito no início aí por ti, Jorge, Goiás ainda não tem CDER. Goiás, eu apresentei essa proposta para o nosso presidente, o Lamartine Moreira, que é membro da nossa associação lá em Goiás, que é o presidente hoje, e a gente está com esse projeto aí de implementar o CDER em Goiás. Mais tardar, o ano que vem, a partir de ser, a gente vai tentar implementar lá. De início, é isso que eu tinha a falar para os colegas. Perfeito. Obrigado, Milton. E eu vou partir agora para os nossos dois coordenadores que estiveram lá em Brasília, e vou fazer um pouco uma provocação inicial já. Eu sei que a gente está com uma PL, a 617, que trata sobre repasse de ARTs. É uma proposta interessantíssima que pode dar sustentabilidade para as nossas entidades. E eu gostaria de saber o que o CDER nacional, vocês como coordenadores, o que aconteceu, o que vocês viram lá no nível de confia com relação a trazer a gente novamente esses repasses que a gente sempre julga ter direito por ser a base do sistema e contribuir tanto com o sistema, nós, profissionais, e principalmente entidades de classe, que além do recurso, ainda fornecemos os conselheiros para os conselhos. O que vocês viram? Qual é a impressão de vocês? Nós estamos com força política, as entidades lá dentro do CONFIA, Valmori e Cássio? Fiquem à vontade. Bom, eu vou, se o Valmori me permite, como nós temos a interação de um deputado, quem acompanha, quem está envolvido, tem o relator, que é o Alexis Fontaine, que é um deputado de São Paulo, ali da região de Campinas, o que acontece? Inicialmente, tivemos essas conversas via CDER, inclusive, tivemos uma conversa numa oportuna hora em Cuiabá com o presidente Joel para formarmos algumas ações, porque, afinal de contas, naquele momento, o sistema estava sendo confrontado, como a gente sabe que por várias vezes é, inclusive, ele como um deputado do Novo, eles têm uma política, uma diretriz de desregulamentação das coisas, etc. Mas a gente entende, que depois também vocês no Rio Grande do Sul podem opinar aí, que o sistema, na realidade, ele nos dá respaldo, e também para a sociedade, o que seria. Mas nós, como os engenheiros, e participantes, sabendo como a máquina funciona, a gente, e participando, como disse o Milton aí, de várias entidades, tem um histórico dentro do sistema, e nós que estamos dentro não concordamos com a disruptura ou algo que venha a prejudicar, ou a botar em risco, uma carreira tão importante como a nossa, sem denegrir as outras, que obviamente têm o seu valor. Mas aí, desculpa a palavra, cada macaco no seu lugar, a gente acha que tem que lutar pelo que é nosso, e estamos, formamos, pelo deputado de Campinas, ele, vamos dizer, não digo que ele tenha aversão ao sistema, mas ele tem lá as suas restrições, tanto é que tomou algumas ações cirúrgicas, cirúrgicas, você vê que ele veio mesmo... Vamos lembrar, Cássio, ele é engenheiro, engenheiro mecânico, atua na área de pisos industriais, aí, obviamente, ele quis, essa participação, a gente acaba pesquisando, não tem jeito, ele é um deputado, é uma pessoa pública, e acho que a gente deveria saber de todos, mas vamos cuidar daquele negócio, cada macaco no seu lugar, se a gente cuidar da nossa, as outras profissões cuidarem da deles, acho que a gente consegue ter um Brasil mais coerente, tecnológico, pandemia, pós-pandemia, que é inegável que a engenharia sempre ajudou no desenvolvimento, infraestrutura, não vou nem entrar nesse mérito ainda. Aí, o Milton também, com a contribuição dele para órgãos públicos e desenvolvendo a entidade dele, que depois, com certeza, ele vai falar, estou até me alongando, mas para ser mais objetivo, eu costumo ser mais objetivo, estamos em negociação, provavelmente, quinta-feira da semana que vem, tenhamos uma pauta com a assessoria, com a senhora Eloísa, assessora do Alexis Fontaine, lá em Brasília, na próxima quinta-feira já, a gente, com o Guilherme, que é o assessor do CONF, que vocês devem ter noção, devem saber, o Guilherme costurou, assim que eles falam, essa pauta, aí, inicialmente, o deputado não vai nos receber, então, assim, aí a gente segurou os presidentes de crédito, segurou até para, aí tem um limite de quatro pessoas para estarem no gabinete, então, não dá nem para convidar ninguém, acredito também que isso seja uma manobra para que não venham muita gente mesmo, desculpa, a gente, eu gostei da sinceridade do Valmor, lá, a gente se conheceu, e a gente não está aqui para ficar também fazendo média, não, aí o que acontece, ele tem pisos industriais, ele foi presidente da Associação de Pisos Industriais aqui, eu não sei se é uma, também não fui tão a fundo, mas, ele é associativista e é contra o sistema, foi presidente, então, assim, a gente quer, aí, inicialmente, vamos conversar com ele, provavelmente Val Guilherme, né, nós por sermos São Paulo, não por nenhum mérito ou demérito, mas por ele estar aqui, e provavelmente o Schneider, vamos aí, podem quatro, né, também, e aí, nesse, vamos lá, para expormos o quê? Tentar agregar com ele, justamente, a RT, com tudo isso, a gente quer que a RT volte ao repasse, e nós perdemos lá atrás, então, a gente quer enfatizar isso, quer conversar com ele, ver qual que é o, aonde o calo aperta para ele, que ele é, é contra o sistema, me parece que o CREA São Paulo, em algum momento, tomou algumas ações contra ele, e não sei se ele, né, pegou a versão por isso, mas, eu acho que a resposta é essa, provavelmente, na próxima quinta-feira, a gente vai dar uma apertada lá, aí, também, venham aí com a demanda, para a gente tentar, chegar de frente, aí o Milton também, eu acho que pode até colaborar isso, com a experiência que ele tem em entidades, e é isso aí. Eu vou botar uma palavra também, gente, sim, nós tivemos o Guilherme, né, assessor parlamentar do Confia, né, eu senti uma segurança muito grande dele, né, Cássio, ele é um, me pareceu que ele trabalha, e muito, só vamos lembrar que, nosso conselho, ele politicamente, agora, de uns anos para cá, inclusive aqui no crédito do RS, estão começando a dar importância para isso, né, da necessidade de nós termos articulação parlamentar política, porque, infelizmente, nesse Brasil, as coisas se decidem na política, então, o Guilherme, tem várias, ele relatou várias frentes que ele tem lá dentro do Congresso Nacional, todos nós sabemos o que é o nosso Congresso Nacional, é o Toma Lá, da cá, direto, né, então, se essa pessoa, que vocês vão visitar na quinta-feira, fizer o relato na comissão, me ajudo, qual é a comissão que está sendo isso, qual é a comissão de justiça, né, Cássio, não me lembro agora, não me lembro qual é a comissão que está, cujo presidente, eu não lembro também, cujo presidente é um gaúcho, Afonso Mota, que nós já fizemos contato, e que se essa pessoa botar, fizer o relatório, ele se comprometeu conosco, imediatamente, colocar em votação, e aí olhando, olhando a lista de deputados que fazem parte dessa comissão, nós acreditamos que ela vai passar na primeira instância, né, gente, essa é a esperança, né, a gente vê muita, tirando o relator que o Cássio já desenhou para vocês, como é que é, mas também tem uma alternativa de, de nós trocarmos o relator, né, Cássio, eu não me lembro direito o que é, mas eu realmente espero que vocês tenham muita sorte, muita eficiência lá no plenário, lá na visita ao deputado federal esse, é isso. Bom, aí está à disposição aí para a gente interagir, para a gente voltar ali. Sim, sim. Eu não sei se todos que estão presentes aqui, né, tenham conhecimento dessa pele, que dizem que sim, que foi motivo de convércio em grupos, né, mas é que as entidades de classe ganharem o repasse, assim como tem na Mútua, que é automático, né, o próprio Conf é automático, as entidades registradas também automaticamente teriam a sua participação. Em resumo, é isso, uma alteração de lei, né, ou seja, não ficaria mais na boa vontade dos nossos gestores, né, isso que é interessante, nos três anos a gente não sabia o que vai acontecer, né, como a gente está, não sei se está fraca a minha conexão ou está normal. Está quebrando, Jorge, está quebrando. Está um pouco falhando, Jorge. É, está quebrando. É, eu senti que eu acho que estava. Mas, assim, se alguém tiver alguma coisa por perguntar a esse respeito, como eles estiveram lá, fiquem à vontade, senão a gente passa para mais alguma coisa. É, só para enriquecer esse assunto aí, né, Jorge? No Rio Grande do Sul, o retorno era 16%, mas, segundo eu estou sabendo, a PL vai ser, na verdade, 10%, não é isso, né, Cássio? Vai ser um pouquinho menos que nós. É, na realidade, é que tem os repasses do Conf e da Mútua, né? Então, no fim das contas, aí eu lembro da Dilma, 6% dos 10%, que sobra 15%, mas, assim, e isso é a pedida máxima, né? O Cássio exige a lógica, a gente sabe que uma das importâncias também, assim, o sistema a gente sabe que não sobrevive sem as entidades, né, por causa, até de conselheiros, por exemplo, os conselheiros, eu não sei se isso também é, é no Brasil todo, os conselheiros nossos do CREA saem tudo das entidades, e, assim, aí é isso, o CEDER, na realidade, hoje a gente entende aqui em São Paulo, que é um órgão político, não político partidário, mas, assim, e essa imposição de nós, engenheiros, é que é uma coisa que, às vezes, a gente fala, né, tem a bancada dos evangélicos, a bancada do rural, a bancada do não sei o quê, do PQ e tal, por que não a bancada da engenharia, que desenvolve o trem todo aí, né? Nós temos o inscrito aí para perguntar, o Humberto Dauber. Jorge, com relação a essa questão aí da PL, da alteração, na verdade, é uma proposta que saiu num CNP, né, e é a alteração no parágrafo único do artigo 36, na inclusão, simplesmente, em vez de ser recursos repassados somente de multa, e também de RT. Na verdade, na lei, a ideia da proposta era simplesmente incluir isso na lei e depois normatizar isso com resolução, né? E aí você determinar valores de percentagem, se incluir a percentagem aí na lei, vai ser uma discussão enorme, porque tem que incluir a palavra RT, repasse RT, porque ali só está, no parágrafo único do 36, só está incluído a origem de multas, né? Então, na hora que incluir a RT e depois o valor, o percentual, disciplina por resolução e coloca lá, né? Eu acho que é isso, pelo que eu vi dessa discussão na PL, é isso que está lá, não tem discussão de percentuais, é simplesmente essa questão de incluir a RT como valor lá de repasse às entidades de classe. E aí simplifica, porque a gente sabe como é que funciona esse negócio lá de alteração de lei. se você começar a incluir muitas coisas dentro, abre muita discussão, muito negócio, e na verdade o que interessa para nós é que a RT seja usada para repassar para as entidades, isso não está legal, por isso que foi cancelado, né? Aquelas resoluções 1052 lá e 1053, acabou por causa que não estava dentro da lei. Então, eu acho que o assunto tem que focar nisso, né? E depois regulamenta por resolução. Perfeito. Assim, na realidade, o que a gente quer, assim, porque a negociação também de como vai ser a lei, tem os juristas, tem uma série de coisas e nas votações elas podem ser, tem as alterações lá dos trâmites, mas o que a gente quer é realmente que conste e que tenhamos mesmo a influência de não nos prejudicarmos e voltá-la ao repasse. Que nem em São Paulo, é que São Paulo, assim, tem suas características como, acho que assim, uma coisa muito bacana que teve no CDER BR lá em Brasília foi a apresentação para a gente saber, depois até a gente explica aí um pouco, estávamos comentando um pouco antes de começar de entrar no ar o funcionamento do CDER São Paulo. O que que acontece? O que a gente quer é garantir que volte, porque em São Paulo a gente tem os termos de fomento, acabou se descobrindo algumas alternativas para que as entidades não sucubissem. E a gente sabe que sem isso vai ficar difícil. Assim, já é, né? Tem creias aí que são deficitários, uma série, né? Também o Milton pode falar aí através do CDEM, tem creia que não aguenta, entendeu? E aí vai distinguir numa região que tem um menor número de profissionais ou de ações, mas assim, você pega e fala, ah, existem aí, né? Regiões que tem menos, mas nem por isso é importante. Às vezes tem mais área de mata, mas, pô, vamos pôr, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, né? Aí engenharia, né? Não tem jeito. Eu queria fazer uma outra colocação com relação a isso, que no CNP passado, a gente aprovou uma proposta aqui no Estado, encaminhando para o CONFEA, para o CNP, né? Aprovamos o CEP, encaminhando o CNP, do que o CONFEA repassasse aos creias uma parte do recurso que ele recebe dos creias para eles fazerem as chamadas públicas, para ter esse recurso definido, né? Porque, muitas vezes, a gente sabe que muitos creias são mantidos pelo sistema. E aí não tem como repassar nada para aquelas entidades do interior, de outros estados. Não tem poucos estados que realmente dão resultado. Em vez do CONFEA fazer, que nem está fazendo esse programa de patrocínio aí de 5 milhões, acho que eles estão repassando aí, pega esse valor, distribui entre os creias e faz cada um trabalhar no seu local. E isso foi aprovado no CNP. o problema é que as coisas que são aprovadas no CNP não são implantadas. Eu, inclusive, estava vendo agora na discussão que houve aí na SOEA, é que eles estão discutindo a questão do CNP, agora vão começar a dar divulgação das propostas aprovadas, né? Só que agora já passou, está entrando para o outro CNP, as propostas são sempre as mesmas, né? E as coisas não continuam, né? E tem aquela coisa de realmente a preocupação com as entidades de classe, que é a base do sistema, à medida que você garante que tem um recurso para repassar, independente do resultado que o CREA tenha, o CREA só pode fazer chamada pública se ele tiver superávit, se ele tiver déficit, ele não pode fazer nada disso. E as entidades de classe não podem ficar nesse quando tiver eu ganho, quando não tiver eu não ganho, né? Eu acho que é um direito... Só para te ajudar, Humberto. Tive um palestrante lá, eu não fiz, nunca fiz isso, mas ele disse, eu não me lembro do nome dele, Renato, acho que era o Renato do Confia, toda proposta do CNP é fácil acessar para saber aonde ela anda. Foi isso, né, Cássio? Ele mudou o link lá. Na realidade, por obrigação até pela lei de transparência, etc., se tiver curiosidade, não sei de cabeça, mas está lá no Confia, só dá um curado. Mas não foi isso que foi aprovado lá. A gente fez, inclusive, um destaque no regimento interno, no regimento do CNP, que isso ia ser divulgação aos delegados que estavam... Sim, isso não aconteceu nem uma vez. Isso eu cobrei, isso eu cobrei, Dauber, que todo momento que você mexe alguma medida aprovada, que fosse enviado um e-mail para os componentes do CNP. O cobrei, eles disseram a boa ideia e anotou lá. Porque realmente, ele sempre ficou numa das... Ele botou aqui, está na comissão, não sei do que, entendeu? Agora, plenamente curtiu que as coisas são demoradas, são implantadas, mas essa transparência já existe. É isso que eu queria dizer. Eu acredito, assim, essa proposta deve aparecer de novo. ano que vem vai ter de novo o CNP e vai aparecer essa proposta de novo. Só que ela fica... Eles já estão pedindo ideias de assuntos, né? Eu já recebi um e-mail sobre isso. Na realidade, o CNP tem as propostas, existem as ações, só que se a gente não entrar dentro da Câmara, fazer o que, como foi dito, as novas perspectivas do sistema, a gente vai parar de existir. O próprio congressista não continua vendo, essa que é a realidade, nós elegemos, mas não continuamos, porque cada... A grande questão é se não vai existir, como... Porque, assim, a proposta é extinguir o negócio. E... Como extinguir? Como extinguir? Não existe um planejamento, não existe, ó, vocês vão migrar, e aí? Não vai ter regulamentação, vai ser a Bangu, o negócio? Então, não tem um... Aí, assim, se a gente não intervir agora... E tem uma coisa que o presidente Vinícius, ele também já está cansado, que ele falou assim, eu tomo a pancada e reajo. Eu tomo a pancada e reajo. Pô, e a gente, na realidade, é a mola propulsora de infraestrutura, né? grande parte do agro também e tecnologia e um monte de coisa. É um rolo compressor que está ali tomando pancada e vai, puf, devolve. Toma pancada, devolve. Meu, né? Vamos evoluir. Cássio Zivalmor, Cássio Zivalmor, o que vocês sentiram em termos de organização do CDR, do BR, em relação justamente a isso? Porque também nós dependemos, né? dessa frente parlamentar, da ação do CONF, do Guilherme, que é muito bom, realmente, né? Mas, assim, o objetivo é as entidades de classe estarem participando, né? dessa... 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 nossa resolução que foi um grande retorno do presidente Joel em relação à nossa participação já na elaboração do... dessas... né? Dessas... Diretrizes... É, influenciar, com certeza. teremos... 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 teremos participação na elaboração dessas... dessas diretrizes, então? Na realidade, o que a gente quer fazer? É mostrar a cara para ter influência, assim. Não sou eu, como presidente de cidade, coordenador do CDR, que vou fazer a lei, né? Nem o Valmor, nem o Milton, nem o Jorge, não é a gente. Quem que é? Nossos representantes. Quem é que representa a gente? Deputados, vereador, senador. Então, amigão, ó, é o seguinte, e aí? E eles vivem de voto, né? Também tem essa. Aí tem uma outra vertente que eu falo, assim, o presidente Vinícius, ele cobra muito. Essa, o seguinte, a entidade de classe, a minha associação, ela tem que bater na porta do prefeito. Ela tem que cobrar o vereador, assim, e nós temos as comissões, isso aí é até uma coisa que eu tenho... Por exemplo, a minha entidade, ela participa municipal, né? Porque a gente vive no município, eu não vivo em Brasília. Tem morar... E outro, Brasília também é o DF, né? Que não é... O país é a República Federativa, mas se eu não cuidar do meu vereador, da minha praia aqui, que é uma cidade de praia, do meu esgoto, do meu saneamento, aí tem comissão de saneamento, comissão de uso e ocupação do solo, comissão de emprego, comissão de tudo, estamos tudo lá. E só para cumprir, que nem assim, hoje eu tenho os meus representantes, que já é difícil também, às vezes é difícil montar a diretoria da associação, mas assim, eu consigo uns caras que eu falo assim, que nem hoje o nosso representante, estou falando da minha entidade, da minha associação, o meu representante, por exemplo, da comissão de habitação, do fundo de habitação do município, é secretário de Cubatão, que é um cara que mora na cidade de Praia Grande, então a gente tenta para uns caras também, que vai dar umas cutucadas, entendeu? Que sabe do que está falando, lógico que nem sempre consegue, nem sempre consegue até, às vezes até o que não conhece do assunto, mas o que eu vou fazer? É cobrado, e assim, e a gente como força, acaba, aí eu consigo falar com a prefeitura, não é que assim, vou ligar para ela, ela vai parar o que está fazendo, a gente tem que ser realista, mas oficiozinho prefeito, vem falar com a gente, ó, força tarefa de fiscalização, vai vir aí, três, quatro, cinco carros do CRE, com dois fiscais dentro cada um, você vai pegar tudo fiscal, e a gente vai correr a cidade, entendeu? Isso também, aí fala assim, pô, mas é porque São Paulo tem grana, mas né, meu, é assim, eu estou falando do meu, se é bom ou se é ruim, mas aí a gente dá um aperto, e faz aliança também, prefeita, ó, vamos, aqui, eu tenho que falar do que é meu, agora, está começando a montar, cidade litorânea, está começando a montar circo, parquinho, você entendeu? Um monte de coisa, que é provisório, e depois os caras vão embora, e se uma cadeirinha da roda gigante sair voando, então o que que eu quero? Vamos fiscalizar, vamos fiscalizar, você entendeu? Agora, novembro, tipo, fim de novembro, a gente tem as forças-tarefas no litoral, fim de ano, meio de ano, por exemplo, tem Campos do Jordão, você entendeu? Então, a gente dá um apoio, dá uma pressão, e o CDER, o presidente conversando com os presidentes, o nosso, que eu já estou entrando, estou adiantando o burro, mas assim, ele quer saber, ele não consegue, o presidente de vocês, nem de nenhum estado, nem de Goiás, nem de Santa Catarina, nem de Rio Grande do Sul, nem do menor, por menor que ser, não tem como o presidente estar, aí o que que ele fala? Eu preciso de representatividade no meu crédito, então, a gente se vira para falar com o deputado, vai o Cássio falar com o deputado, vai não sei quem, e você no teu município, amigão, fica de olho, entendeu? Na realidade, essa é a contribuição do CDER, assim, a gente não tem uma estrutura que o cara pegue e que nem que vocês têm as regionais, não, elas são, é tudo independente, essa que é a grande sacada, eu acho, porque assim, o CREA, ele tem engessamentos, ele é uma autarquia pública federal, tem coisa que ele não pode fazer, não pode, qual que é a função do CREA? é fiscalizar, ponto, acabou. Aí vem o profissional e fala, meu, eu papo, vocês me carcar, né, esse é o papo. Então, o que a gente faz? Aí é palestra, é curso, e a representatividade dentro do município, porque o profissional que vai se associar na tua associação, para depois virar conselheiro e ir para o CREA, ele vem lá, na minha salinha lá, na minha entidade. Então, essa que é a grande questão. Aí, o CDER é um órgão altamente político. a entidade de classe é um órgão altamente político. Deveria ser, deveria ser altamente político. É, mas assim, não é político partidário, pá. Não, público profissional. O cara pode se acolher para fazer um trampolim para virar um vereador, com paciência. Mas assim, a grande cobrança é que o CREA, através da sua entidade, tenha a representatividade dentro do município. Aí, qual que é a função do CONFIA? O que está fazendo? Não é perfeito, tem problema, né? tal, tensão. Mas assim, aí o Valmor percebeu que o Guilherme está na pegada. Ele está indo para cima, que é o que ele, ele está ali para fazer isso e outra. Nesse negócio de pandemia, só pode receber quatro. O cara também está no engessado e está logo também para trabalhar, né? Eu acho que é isso aí. Eu falo demais também. Deixa o Milton falar um pouco. Eu gostaria de fazer só, Milton, eu só queria fazer uma parte aqui agora, que é a presidente do Féu Rio Grande do Sul, Nancy Walter, ela acabou de chegar aqui e eu gostaria de passar a palavra para ela, para fazer, vamos lá, o que ela quer fazer, né? mas em relação, depois a gente continua na nossa participação. Ok, obrigado ao nosso coordenador do CEDER do Rio Grande do Sul, Jorge Queixa, assim também como o Valmoro, coordenador adjunto. Saúdo de modo especial aqui os convidados, o engenheiro civil Cássio Scansian, que é coordenador do CEDER São Paulo, que estava falando agora há pouco, e também nos vimos há pouco também em Brasília, da mesma forma aqui, saúdo, o engenheiro eletricista e segurança de trabalho, o Milton Ribeiro, que também acompanhei a sua fala no encontro de todos os coordenadores do CEDER, que estavam em Brasília, esses dias, que também por uma casualidade eu estava lá, e acabei recebendo o convite, viu, o nosso coordenador, Jorge, acabei recebendo o convite, tanto do presidente Joel, assim como também do nosso gerente, dos CREAS aqui do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, para que fosse lá falar e prestigiar, e também me senti honrada em participar lá, e estava, o nosso estado estava representado pelo nosso coordenador adjunto, o engenheiro Agrônomo Valmor, que está na região central do estado, aqui em Santa Maria. Eu estou falando aqui da região metropolitana de Porto Alegre, eu faço parte da mesma zonal, nós aqui chamamos de zonal quando falamos em inspetorias, e falamos em regional quando falamos das nossas entidades de classe, então nós estamos aqui dentro de uma zonal e regional, que é a Sinus, eu e o Jorge Queche, estamos aqui distantes, talvez uns 15 quilômetros, um do outro, aqui das nossas cidades, e é um prazer aqui acompanhar sempre mais uma Terças no CDER, que hoje, na fala, é a questão aqui, do 5º Encontro Nacional dos Coordenadores do CDER, com representantes do CDER mais CEDEM, mais o CASE da Ageste. Muito bacana, estou vendo aqui várias colegas que já tivemos várias trajetórias aqui juntos, há pouco estava aqui abrindo a câmera aqui o Joel, assim também como a nossa ex-primeira vice-presidente no exercício da presidente Alice Scholl, que muito contribuiu aqui para o sistema, estou vendo aqui também o Dauber, o Alexandre Zilmer, é bacana sempre aqui o Leonardo Cera, o Elécio, enfim, vários aqui que a gente já conhece e já trilhamos aí uma boa trajetória, estava ouvindo aqui atenta a fala do Cássio, é isso aí, Cássio, o nosso presidente aí, jovem presidente aí, o Vinícius Marquesi, ele falou bem, eu acho que nós temos que ter sempre essa aproximação, e é muito tranquilo quando alguém que assume a presidência de um regional vem da base, tanto de entidade de classe como das inspetorias, então fico muito confortável ouvindo e me sentir representada na tua fala, eu acho que a gente tem que fazer, buscar esses alinhamentos dos presidentes de CREA com as coordenações estaduais, comando de bombeiros, os secretários estaduais, e buscar esse alinhamento com a base, e aí que entram diretamente as nossas entidades de classe e também as inspetorias. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 44 inspetorias e muitas delas abrigam e vão continuar abrigando na sua estrutura física as entidades de classe. Venho de uma entidade de classe muito pequena, aqui do menor município em área territorial do Rio Grande do Sul, que é Esteio, e a nossa entidade de classe aqui já rifamos TV sem controle remoto para pagar as contas e torcendo para que quem ganhasse a tal da TV fosse um de nós. Aqui o marido também é profissional do sistema e a gente chegou um momento que fechou aqui o cofre porque a gente cansou do limite de tirar do seu bolso aqui para pagar a questão do contabilista, a questão de quem vai no cartório buscar as certidões. Eu estou falando aqui algo que é comum para nós. nessa gestão todos acompanharam, não vou ficar aqui medindo quem faz mais, quem faz menos, porque eu acho que não é essa a intenção que a gente tem, é que todos estamos para somar e não para dividir. Então já colocamos aí em pouco tempo um novo chamamento público. Estamos comparando Jorge Valmor e Miriam, que é a nossa jovem gerente aqui do departamento. Nós estamos fazendo um comparativo das vantagens e desvantagens em trazer a forma de patrocínio. Toda forma que tivermos de buscar recurso no Confeia, vamos buscar, porque o dinheiro que está lá, assim como está na mútua, é nosso. Se tiver que buscar, como eu digo, um Prodesu por dia, eu vou buscar. Se tiver que buscar um convênio por dia, eu vou buscar, porque é uma maneira da gente buscar esse dinheiro para nós e aplicar nas nossas entidades e nas nossas inspetorias. Então, para mim, digo para vocês aqui nossos queridos convidados, Milton, Cássios, aqui, os nossos anfitriões aqui do CEDER e todos que estão participando, de que eu sempre me sinto muito confortável aqui estar entre vocês, que é de onde nós formamos o nosso sistema, que é a base. Precisamos fortalecer a nossa base, nos reinventar, isso que o Cássio estava falando e o Milton também lá em Brasília, acompanhei, é nos reinventar. O desafio de manter os nossos colegas já mais experientes, motivados e trazer os novos para que eles pisquem os olhos para as nossas entidades de classe e para as nossas inspetorias. O desafio é esse e tenham aqui nessa presidente vontade de sempre trabalhar junto, em parceria, porque venho da base e o que não me falta é vontade para fortalecer e vejo e acompanho muito as ações dos outros presidentes, do Vinícius também, que tem um diálogo bastante fácil com as entidades de classe lá e aqui no Rio Grande do Sul também, essa presidência está sempre de portas abertas aqui para que a gente possa ajudar através da gerência de relações institucionais aqui do nosso Regional Gaúcho. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas, vou acompanhar mais um instante, queria estar aqui na abertura, nossos coordenadores, mas acompanhei um lançamento de um programa aqui lá no Palácio Piratini e aqui Milton e Cássios a gente precisa resgatar a imagem do nosso CREA que valentemente tivemos três colegas aqui que assumiram a primeira vice-presidência do CREA, a Alice assumiu aqui em 2019 esse desafio, assim como outros colegas também em 2018 e 2020 e agora a gente está conseguindo aqui ter durante um tempo de mandato conseguimos aqui implementar um sistema de gestão e outras ações que em um ano que os colegas aqui assumiram era impossível de fazer, mas a gente está aqui do mesmo modo valorizando o que fizeram de bom, não seguindo com o que não deu certo que a gente precisa aprender, estou aqui para também aprender com todos e todas vocês sempre. É um prazer estar aqui e obrigada meu coordenador titular aí por ter me dado esse espaço, a presidência aqui está sempre à disposição para trabalhar em conjunto. Sigam aí que eu vou acompanhar mais um pouco. Muito obrigada, Jorge. É um prazer tê-la aqui. Cássio, e Valmor, antes de passar para o Milton, porque o Milton tem uma apresentação para nos fazer, que é um case, e eu acho que é interessante se ninguém tem entrevista da tua apresentação, tu tens ideia ainda? Está quebrando, Jorge, está quebrando. Como é que é a pergunta? Está cortando ainda? Agora voltou, voltou, voltou agora. Não, eu só queria saber o tempo da tua apresentação, Milton, porque é super interessante. eu consigo fazer em 15, 20 minutos no máximo, rapidinho. Então, assim, eu ia pedir para o Cássio fazer uma apresentação do CEDER São Paulo, para a gente ter uma noção comparativa com o maior CEDER que a gente tem aqui, são mais de 300 entidades, acredito, não é, o Cássio? em torno de 300 entidades. Eu vou fazer uma inversão de pauta aqui para o Milton apresentar esse case, porque a gente já está com 19, com 20 horas agora. A gente apresenta o case para não deixar de a gente ter essa experiência do Milton que vai nos mostrar e depois a gente faz um fechamento com um comparativo, daí sim, CEDER São Paulo, CEDER Rio Grande do Sul, eu vou poder pegar bom. Milton, poderia ficar com a palavra agora e apresentar a sua geste? Desculpa interromper, acho que o Dauber tinha uma pergunta em relação ao assunto anterior. Dauber? Eu acho que queria aproveitar essa discussão que a gente fez sobre essa questão das atuações das entidades de classe dentro do sistema. Nosso sistema é regido por leis, resoluções e, de modo geral, é isso que nos conduz. E o CNP, o Congresso Nacional dos Profissionais, é o grande momento de todos ali, as entidades de classe, a gente pode organizar um pouquinho o processo. eu vou citar para vocês uma situação que aconteceu na área da agronomia, que a agronomia tem uma estrutura um pouco diferente, ela tem as suas regionais e tem a confederação nacional. No último CNP, a gente discutiu as nossas propostas da agronomia um pouco antes e se dividiu nos estados todos, onde é que tem associações, para poder aprovar essas propostas no CNP. A mesma coisa a gente pode fazer com o CDER, a gente tem o nacional, então, de fazer as discussões o que importa para as entidades, o que a gente tem que fazer, quais as regras, resoluções, porque tem muitas coisas que operam dentro do nosso sistema mesmo, não depende de questão parlamentar, mudança da lei, é resolução, é decisão nossa do que a coisa vai fazer. Só que a força disso, eu vejo assim, teria que vir no CNP, onde os profissionais o Congresso Nacional definem o que eles querem. O problema é a sequência disso, a implantação, mas tem coisas que seriam muito mais fáceis de fazer se a gente começar a cobrar o resultado disso. Uma coisa que eu citei foi essa questão do repasse, que a gente aprovou, mas isso não passou, que o CONFEA faria esse repasse para as entidades, não, para os CREAs regionais, e eles fariam essas chamadas públicas ou essa maneira de repassar o recurso para as entidades. Teria um mínimo, por exemplo, de valor para isso, assim como teriam outras propostas. Então, o que eu sugiro aqui é a gente fazer uma pré, porque o CNP vai ser ano que vem, ver o que importa para as entidades e classe, o que a gente tem que fazer. Na hora que define algumas propostas básicas de desenvolvimento disso, trabalhar nacionalmente e quem vai participar lá com o delegado vai aprovar essas propostas e aí a gente vai ter muito mais forças dentro do sistema para a coisa acontecer. Se a gente for cada um levando o seu e vai discutir, a gente perde toda a força. Não tem como. Então, se a gente se reunir e discutir com o CDR nacional, os outros CDR do país todo, essa questão do que importa para as entidades e classe, talvez a gente consiga multiplicar alguma coisa. Demora. A gente sabe disso. Provar a resolução, trocar aqui, demora. Mas se a gente não se organizar, a gente não consegue mudar nada. Então, essa é a sugestão. Perfeito, Dalton. A gente vai, teremos o nosso encontro estadual de entidades de classe. Isso pode, se tu me permitires, tu pode me mandar tudo isso por escrito, porque fica mais fácil de apresentar lá. Eu faço questão de ler lá junto aos presidentes e eu acho que é um bom tema para o nosso encontro, pelo menos nos bastidores, porque a nossa programação já está fechada, mas é um bom tema para a gente apresentar lá. dando continuidade, Milton, fica com a palavra então, Milton. Ok. Obrigado, Jorge, pelas palavras. Queria também agradecer à presidente Nancy Walter e pelas palavras maravilhosas. Obrigado por ter participado. Eu não tinha observado que havia assistido a palestra. Eu estava numa correria um pouco grande daquele dia. O convite para participar da reunião do CEDER foi um pouco em cima da hora para mim e eu tinha uma outra live já preparada, por isso que eu tive que sair às pressas naquele momento lá. Então, mas agradecer as palavras de todos, o Valmor, o Cássio, que também tem nos abordado com palavras enobrecedoras. eu agradeço, concordo com as palavras do Cássio a respeito de nos unirmos, o que está acontecendo hoje no sistema. Nosso sistema é o maior sistema do mundo. Nós somos grandes demais, nós somos pesados, temos um momento de inércia muito grande para sair aí. Tudo que a gente vai fazer, a gente gasta muita energia para poder sair do lugar. Se tivéssemos todos o mesmo pensamento, a mesma forma de agir ou de pensar ou de falar, seria fácil. Nós já teríamos o consenso, mas primeiro nós temos que, tudo que nós vamos fazer no sistema, nós temos que resolver internamente primeiro. Nós temos que gastar uma energia para discutir, alinhar as palavras, alinhar os pensamentos e alinhar os objetivos. Existem forças que puxam internamente que atrapalham o movimento do nosso sistema. Então, essa é a minha forma de visualizar. CEDER, CEDEM, as entidades são a mola, vamos dizer assim, propulsora de todo esse sistema. Nós precisamos dessas entidades, desses profissionais afiliados para fazer esse sistema funcionar. Mas, existe dificuldade e interesses pessoais que atrapalham tudo isso. Nós somos engenheiros de modalidades diferentes, cada um com seus interesses e isso atrapalha. A gente tem perdido batalhas por conta de falta desta unidade, a meu ver. No nosso sistema foram falados de creias que não são, vamos dizer assim, sustentáveis. É uma grande realidade, nós temos muitos. Graças a Deus, aqui em Goiás, nós temos um creia sustentável e organizado. Um dos creias, talvez, um dos mais organizados que temos, sistemas próprios, tecnologia própria implementada e bem organizados, sede maravilhosa, fizemos uma ampliação agora. Atuei em conjunto com o ex-presidente Francisco Almeida, hoje presidente do Confia, meu parceiro, meu amigo. Trabalhamos em conjunto em prova do nosso creia regional nacional e acredito que vai fazer um excelente trabalho agora na Mútua Nacional, uma pessoa de bastante competência e dedicação no trabalho, então acredito que foi presidente do Colegiado de Presidentes, conduziu aí, coordenando esse Colegiado de Presidentes também de creias e espero e tenho uma boa expectativa que muitas melhorias vão ser implementadas na Mútua a nosso favor, a favor das entidades agora neste momento. Bom, apresentando a nossa palestra, que foi a... Acredito que alguns tiveram a oportunidade de participar lá. Conseguindo ver? Projetou? Sim, está aparecendo, Milton. Sim. Está ótimo. Então, essa palestra a gente ministrou lá no CEDER. Estou trazendo ela de volta aqui para a gente discutir. É o estudo de casos de sustentabilidade da AGESTE. Associação Goiana de Engenheiros de Segurança do Trabalho. Talvez uma das menores associações em termos de pessoal. Ela foi fundada em 1992, o ano em que eu... Esse 1992 foi exatamente a formatura da primeira turma de Engenheiros de Segurança da Universidade Federal de Goiás. Dentro da primeira turma de Engenheiros de Segurança do Estado, saiu a nossa Associação de Engenheiros de Segurança. Em 1992, eu entrei para o curso, eu sou da segunda turma, me formei em 1993 como especialista em Engenharia de Segurança. Então, desde esta época, nós temos aí a nossa entidade representativa. Quando ela foi fundada, tinha 60... Os 60 alunos formados eram o que comporam a composição da nossa entidade. Apesar de ser uma entidade antiga, ela, vamos dizer assim, ela sofreu aí, passou por vários presidentes ao longo deste... destes anos, até que, nessa época aqui, até que entrou que eu pude participar desta diretoria. Começando aí na linha 7, eu comecei a participar dessa diretoria. Nós entramos aí como diretor técnico-científico em 2013. Então, iniciamos o nosso trabalho com entidade associativa. Eu entrei como diretor técnico, o presidente era Francisco Sampaio, né? Em 2000, Francisco teve uma reeleição e, nesse período, eu passei ao Conselho Fiscal, 2015. Então, desde 2013, eu estou como diretor atuando de alguma forma dentro da associação. Em 2017, foi eleito Luiz Eurips, colega nosso, e eu fui o vice-presidente. Luiz Eurips precisou se afastar porque, de acordo com o estatuto da nossa entidade, para ele ser conselheiro, ele não podia ser diretor da entidade. Então, ele teve que se afastar e eu assumi a presidência, 2017, 2018, já um mandato, um pequeno mandato. Logo em seguida, eu fui eleito presidente, depois tive meu mandato prorrogado, através de uma eleição à prorrogação, até o fim de 2020, até 31 de dezembro de 2020. Então, este período todo, de 2013 a 2021, hoje, eu sou o diretor técnico científico, diretor assistente, aliás. Então, Rodrigo Meneguinha assumiu a presidência, eu sou o diretor assistente por força de estatuto, que existe essa figura do ex-presidente, assiste o atual presidente, para que ele possa tomar prosseguimento nas ações. Então, eu estou aí chegando a 10 anos na direção desta entidade. O que aconteceu neste período? Antes de 2013, bons tempos, a gente tinha o quê? Tinha sustentado, era sustentado através das RTs, Eram os bons tempos, todo mundo participou disso aí, e tivemos problemas porque o CREA, na época, não nos orientou adequadamente e a gente acabou não dando conta de fazer uma prestação de contas adequada e surtiu neste período uma dívida de 13 mil reais que precisava ser quitada e nós não tínhamos verbo. A partir da gestão Francisco Sampaio, Luiz, eu e Rodrigo, nós iniciamos um processo de treinamentos, capacitações do pessoal para arrecadar. Trouxemos o Congresso para Goiás, o Congresso Nacional de Engenharia de Segurança, e isso foi, nós fomos ajuntando um pouco de dinheiro para que a gente pudesse pagar isso aí, que só pôde ser pago, o dinheiro foi ajuntado neste período, mas que só conseguimos fazer a quitação em 2017, janeiro de 2017, quando eu já era presidente interino da entidade. Então, nós conseguimos nos livrar dessa dívida, mas isso não adiantou muito, nós continuamos aí com o quê? Com a dureza, devendo, não tinha dinheiro para fazer nada, nada se conseguia fazer na nossa entidade. Bom, começamos, então, o trabalho de aproximação do Ministério Público e do Fórum de Saúde e Segurança do Estado de Goiás. A gente não tinha mais a verba das ARTs, passando o chapéu, pagando, como já foi dito aqui, os diretores pagando conta da associação, pagando cartório, pagando contador, então, aquela coisa de passar o chapéu, literalmente, correr o chapéu para poder pagar as contas. Então, nós começamos a ouvir os conselhos dos ex-presidentes da entidade, começamos a conversar com todos eles, quais são as alternativas, o que a gente pode fazer, identificamos algumas oportunidades que eram interessantes, que poderiam surtir efeito. Depois, nós solicitamos, então, uma dessas oportunidades, um dos nossos presidentes, o Luciano Cunha, nos orientou a voltar a participar do Fórum de Saúde e Segurança, para que a gente tivesse força lá dentro, do Ministério Público de Goiás, e a gente, logo, então, recebemos a aprovação do Fórum, entramos em contato com o Enx, receber uma aprovação para participar deste Fórum. Iniciamos, então, uma participação de todas as reuniões, a partir daí, aprendemos como funcionava o Fórum, como funcionava esse Fórum, depois, nós entramos mostrando interesse realmente em participar, em fazer o melhor possível, valorizamos a nossa participação lá dentro, e então, nós tivemos o momento de sermos muito atenciosos e colaborativos dentro do Fórum, e aí, aguardamos a oportunidade certa de poder participar disso. Essa oportunidade chegou em 4 de fevereiro de 2019, onde nosso trabalho valeu a pena, nossa dedicação lá, tivemos uma reunião no Ministério Público do Estado de Goiás, a nossa tesoureira Marina estava comigo, eu como presidente, doutor Thiago Cabral, que era procurador do Ministério Público do trabalho do Estado de Goiás, coordenador do Fórum, procurador e coordenador do Fórum, doutor Thiago Renier, procurador-chefe do Ministério e ex-coordenador do Fórum. Então, ali começou uma discussão, eles apresentaram reconhecimento dentro do nosso trabalho, nosso empenho, mas apresentaram interesse em fechar um convênio com a nossa entidade. Então, primeiramente, precisou haver o quê? Haver disponibilidade, não adianta nós queremos participar de algum evento, se não nos disponibilizarmos e começar a trabalhar. Então, aí agora, o que fazer? Tivemos que marcar uma reunião, a nossa entidade foi convidada a participar desse convênio, então, marcamos uma reunião com a diretoria, isso aconteceu em 9 de 2019, foi na Casa de Engenharia no CREA Goiás e reunimos toda a diretoria, apresentamos essa disponibilidade, essa possibilidade de trabalhar com o Ministério Público, o convênio, a gente teria trabalho, muito trabalho, mas seria compensativo, porque teríamos verba para poder atuar em nossos propósitos estatutários, o convênio é para gestão de projetos e a gesto seria custeada para essas atividades mensalmente, incluindo todas as despesas contábeis, assistente financeiro, deslocamento, comunicação, taxas bancárias, encargos e tudo, enfim, a gente teria verba para bancar todas as nossas despesas e uma pequena taxa que poderia dar essa sustentabilidade para a gente, além de participar ativamente na coordenação do fórum, então nós seríamos co-participantes, juntamente como coordenadora adjunta, eu passei a ser coordenadora adjunta do fórum. Agora, o que fazer urgentemente? Nós tomamos essa decisão da diretoria, foi realizado conforme combinado, preparamos todos os cálculos, apresentamos, após a aprovação, a gente levou ao fórum os valores, o que a gente pretendia para ser este convênio, para que seja celebrado este convênio, toda a diretoria ficou eufórica, elogiou o trabalho e a realização, então foi aprovado por unanimidade, tivemos a aprovação da diretoria, a minuta do convênio foi ajustada, levada ao Ministério Público, o fórum, aí neste momento foi nos informado que precisava ter um tempo, que a entidade que estava com o convênio até então precisava fazer acerto, rescisão contratual, e isso gastaria em torno de 3 a 6 meses até que a gente pudesse celebrar o contrato efetivamente. Bom, demorou um tempo bom, mas a assinatura do contrato chegou, essa aí foi as fotos do dia da assinatura do contrato, a reunião aconteceu em 9 de agosto de 2019, o doutor Thiago Cabral é o coordenador do fórum, aí a partir deste momento eu passaria a ser o coordenador adjunto do fórum de saúde e segurança do estado de Goiás. Bom, a foto de, vamos dizer assim, a foto de quadro mesmo da equipe, toda a diretoria e o fórum de saúde dentro do Ministério Público do Trabalho do estado de Goiás, o contrato e seu objeto, nós temos, iríamos receber uma verba, essa verba não é da associação, ela é uma verba que a gente gerencia, então, é uma verba que vem de todas as multas relacionadas a ações coletivas do Ministério Público e também da Justiça do Trabalho, então, ela cai com destinação, então, existem projetos que devem ser apresentados, o fórum decide quais projetos são implementados, o procurador também ou o juiz de um determinado caso, ele define em que é que vai ser aplicada a verba e aí entram-se os projetos para que se possa implementar aquela determinada necessidade, pode ser trabalhos científicos, culturais, são diversos, diversas atividades que a gente pode executar com base neste contrato, é claro que tem que estar previsto também estatutariamente, isso deve estar previsto no seu estatuto. bom, quem quiser conhecer o nosso fórum de saúde e segurança, entra no site www.fsst.gov.br e aí você vai conhecer, lá você vai ter galeria, os cursos, contatos, os projetos, toda a história do nosso fórum de saúde e segurança e gostaria que vocês entrassem para ver como é que funciona. Bom, atuação, o que nós entramos, quais os tipos de participação acontecem? As principais atuações são atenção a grupos de vulnerabilidade social, moradores de rua, LGBTI, etc. Então, por exemplo, nós temos um projeto que é trabalhar moradores de rua, dando treinamentos no Senai e encaminhando para o emprego. Então, tirar moradores de rua, capacitá-los com treinamentos profissionais nos Senais, Senac, e introduzir essas pessoas no trabalho para dar dignidade a eles. Pegar esses grupos de LGBTI, mas e também trabalhar essa parte de valorização, valorização da pessoa, autoestima, cursos, capacitações para conduzi-los a alguns trabalhos mais dignificantes, vamos dizer assim, do que muitos fazem no seu dia a dia. Bom, financiar projetos de pesquisa, então, a gente tem projetos para agrotóxicos, fazer avaliação ambiental, avaliação de água, avaliação de manancial, a gente, nesse projeto de pesquisa, a gente paga, por exemplo, bolsas de estudo para esses pesquisadores, temos projeto de proteção do trabalho na área psicossocial, nós temos todo um grupo dentro na parte psicossocial e diversas outras atividades nesse sentido. Esse atendimento psicossocial, por exemplo, nós temos nessa época de pandemia, tem um projeto Cuidar de Quem Cuida, que foi para dentro das unidades hospitalares para trabalhar as questões psicossocial dos trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, etc, trabalho muito interessante. Temos aí produção de álcool gel, máscaras, na pandemia, nós financiamos algum desses para entregar em algumas entidades que não tinham condições de ter esse material. Fornecimento de EPI, máscara e outros, foi fornecido por unidades hospitalares, PFF2 e outros equipamentos. Projeto de pesquisa na área de odontologia, uma parceria com a faculdade de odontologia, um projeto que está caminhando para trabalhar questões para desinfecção do ambiente. Por exemplo, entrou um paciente, a partir de quanto tempo eu posso entrar com o segundo paciente para o tratamento odontológico? Que tipo de equipamento nós vamos instalar ali dentro? Como que vai ser essa desinfecção do ambiente, do ar e dos equipamentos? Então, tem um projeto nesse sentido. Aquisição de usinas de oxigênio na pandemia, aproximadamente 2 milhões e meio foi investido nisso. Aquisição de produção de capacete tipo Elmo, aquele lá do Ceará, também foi mais ou menos uns 2 milhões e meio investido nisso. Fornecimento de cesta básica para necessitados, produção de cursos, palestras virtuais, apresentações à sociedade e diversos outros projetos que a gente atua com base nisso. Então, a nossa entidade, que é uma entidade que trabalha a segurança do trabalho, que envolve psicossocial, envolve ambiente, proteção, equipamento de proteção, tem tudo a ver com os projetos do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, é exatamente casou a fome com a vontade de comer e a faca e o queijo para quem é mineiro, eu sou descendente mineiro, sou goiânico, eu sou descendente mineiro, descendente paulista também. Então, assim, casou todas as coisas e isso nos trouxe o quê? Uma sustentabilidade. Então, a associação passou a ser reconhecida no Estado, nosso presidente Francisco Almeida, que hoje está na mútua, é um grande fã do nosso trabalho, da nossa entidade, da nossa associação, nos incentivou muito, nos apoiou muito, então, assim, ele tem um apreço muito grande por nossa entidade. Nossos trabalhos também dentro do CREA foram trabalhos fortes, sempre que a associação jogava alguma atribuição para a gente fazer, a gente cumpria com aquilo, então, tivemos um retorno, nos tornamos referência ali no Estado e também a nível nacional. Então, houve projeção regional-nacional dos dirigentes, reconhecimento pelo Ministério Público fora pela atuação, nesse reconhecimento a nível nacional me levou à Câmara Nacional de Engenharia de Segurança e ao CEDEM, hoje ao CEDEM, tá? E a direção de diversas entidades a nível nacional. Reconhecimento do CREA Goiás, que nos assona o tempo todo, e estabilidade financeira, que é uma coisa que a gente não sabia como ia pagar as contas, hoje a gente tem condição de fazer e acabamos de adquirir a nossa sede própria, um edifício de alto padrão, 3 mil vagas de estacionamento, auditório, salas de reunião e etc., num local bem localizado, top de linha em Goiânia, capital de Goiás. E assim, eu encerro aí agradecendo a todos, Deus os abençoe, abraço na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e tem aí meus contatos, minhas redes sociais, nossa entidade, telefone, fica à disposição. E devolvo aí a palavra para nosso querido dirigente Jorge. Obrigado. Hilton, muito obrigado pela explanação. Eu vou passar em seguida os questionamentos dos demais, mas eu fiquei extremamente curioso com uma coisa que eu quero me antecipar aqui. Me pareceu que a entidade de vocês, você vê que de 2019 para cá, transformou de algo praticamente deficitário, sofrível, algo de sucesso. Não é por nada que você está aqui apresentando o case. Mas, assim, me pareceu que vocês migraram para algo parecido com uma ONG, a nível de hoje de entidades, como a entidade de funcionais do sistema, que é muito ficado ali naquele passinho certo, parece que a gente não pode sair das quatro linhas e atender a outros assuntos, a outros interesses, principalmente sociais. Aí eu pergunto assim, como os associados viram essa transformação, se eles estão participando disso ou a entidade está capitalizando todo esse sucesso para a entidade? Qual é essa relação dos associados? Os associados participam tanto no aspecto de produzir algo quanto também de retirar algo da associação? Esses seriam os meus questionamentos. Bom, obrigado aí pelas perguntas, são muito interessantes aí. Bom, a entidade não seria bem uma ONG, na realidade a gente está aplicando a engenharia de segurança, está voltado, tudo que a gente está fazendo está voltado para a engenharia de segurança. A parte social, eu acho que a responsabilidade social hoje cabe a todos, cabe a CREAS, cabe a CONFEA, cabe a entidades, cabe a empresa, cabe a cada um indivíduo como um todo, né? Então, isso é responsabilidade social. Essa responsabilidade social, o Ministério Público do Trabalho, ele trata disso, então, assim, os Ministérios Públicos de Trabalho Regionais, vamos dizer, sindicato de Estado, eles tratam dessa parte e a gente, como conveniada, a gente entra de carona. É uma maravilhosa parceria, porque a gente entra de carona e, como diz o outro, a nossa associação aparece como coparticipante, né? Então, o fórum, como é que funciona este fórum? O fórum é um grupo de entidades regionais que se reúne, provavelmente, no Rio Grande do Sul, deve ter isso também, deve ter algum fórum aí, tá? Alguns desses fóruns ficam lotados apenas de sindicalistas, tá? Então, assim, não é crítica, não é nada disso, é só para dizer que, às vezes, fica lotado só de sindicalistas e a gente tem que observar e tem que abrir isso para debate e discussão para o todo, são todas as entidades que podem participar disso. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, quando a gente trata de saúde e segurança do trabalho, eu tenho saúde e segurança do trabalho a ser aplicada na construção civil, eu tenho na agronomia, nas geossciências, eu tenho todas as áreas, né? Então, por exemplo, quando o município está atuando, que sabe que ele circula a sua fiscalização e o seu foco de acordo com a necessidade. Tem época que ele foca na agroindústria, tem época que eles focam nos frigoríficos, tem época que eles focam na construção civil e assim sucessivamente, e aí eles fazem aquela devassa, aquele levantamento em prova daqui. E aí vem os projetos relacionados àquela área. Por exemplo, vou fazer uma suposição aqui, suponho que em uma determinada empresa do ramo de construção civil, foi verificada alguma situação de risco, uma investigação, numa ação, e detectou-se uma falha que poderia ser sanada através de um projeto de pesquisa voltado para aquela área. Aí o fórum pega aquela multa, aquele valor que foi investido pela empresa, pela área de construção civil, e ele foca aquela verba num projeto de pesquisa ou em algo relacionado àquilo para resolver aquele problema. O do agrotóxico é exatamente isso, foi fiscalizado a área rural, as agroindústrias e tal, aí tem a questão dos agrotóxicos, não está dando a destinação adequada, é a questão da lavagem, higienização das vestimentas de agrotóxico e tal, qual que é a melhor forma de trabalhar, de armazenar, em resumo, aí foca-se num projeto de pesquisa naquele tema. Então, é projeto de pesquisa e atuação, e revestir aquele dinheiro, reinvestir aquele dinheiro na área que está carente, na área que está precisando. Então, o foco deste fórum é o quê? É o trabalho, e é o trabalho com dignidade, tudo a ver com engenharia de segurança do trabalho, proteção do trabalhador, trabalho com dignidade, então, não é que nós viramos ônibus, nós estamos executando o que as empresas, as entidades, elas estão muito focadas, você falou perfeitamente, estão focadas assim, e não conseguem olhar as outras oportunidades ao lado, e nós precisamos abrir os nossos olhos para o que tem ao lado, como o colega Castro falou, tem que ir lá na prefeitura, tem que ir lá nos órgãos públicos, tem que vasculhar as opções e as oportunidades, nós temos muitas, a gente precisa abrir os olhos e encontrar elas, assim como tem esse fórum de saúde e segurança que é totalmente voltado para nós da área de saúde e segurança do trabalho, existem outros, existem outros fóruns, fóruns da área de meio ambiente, existem fóruns diversos, está vendo? Então, a gente precisa explorar esse meio, é isso que eu queria dizer, não sei se respondi, mas acredito que se tiver mais alguma complementação, estou à disposição. Eu tenho uma pergunta, já falei para cada um, só confirma para mim, como é que chama o fórum? Fórum de saúde, é fórum de saúde e segurança do trabalho, o link está aí, foi postado um link aí do lado no chat aí, tem um link para você abrir. A minha pergunta é o seguinte, não sei, estava a apresentação, mas eu estava mexendo aqui que eu estou no WhatsApp, acabei de receber uma, olha só, vocês vão saber antes do que, os caras vão me matar, tudo bem, o secretário de habitação, ele tem um convênio com o Cresce São Paulo para que se faça, por exemplo, a prefeitura aqui, ela disponibilizou as habitações de interesse social, tem um monte de prédio lá que tem um monte de gente morando e o mutuário que foi cadastrado é que a gente tem um programa que se chama Chave dos Sonhos na Praia Grande, então a prefeitura vai lá e dá a chave do sonho do cidadão e ele vai lá e mora na casa e ele tem aquele plano via hoje aí Casa Verde e Amarela, né, etc e tal. O que acontece? Acontece da pessoa não usufruir e passar e às vezes até vender de alguma forma? Acontece, hoje já se põe em nome da esposa por causa de lei Maria da Penha, etc, essas coisas, tá aí, né, a Miriam tá fazendo assim, eu só tô vendo quatro assim, aí já se põe, mas acontece do aluguel da unidade, acontece da devolução da unidade, acontece de invasão da unidade, então assim, como foi dito, N situações. O secretário de Habitação fez um convênio com o Cresce pra avaliação mercadológica, que é o que compete a ele, né, não o laudo de avaliação que compete ao engenheiro. A nossa prefeita aqui, como é engenheira por acaso, ela, numa das reuniões que tivemos aqui de lançamento de Força Tarefa, ela me veio com essa demanda e agora, justamente o que eu acabei de comentar, o nosso representante que é ex-secretário de Habitação, acabou de me mandar aqui, eu falei, o secretário quer falar sobre o convênio Cresce com com a gente pra amanhã e amanhã eu tenho o Ceder, tô aqui pedindo pra ele empurrar pra quinta que eu já, assim, amanhã eu já tento formatar alguma coisa com o CREA, de que forma que a gente pode ajudar, se o CREA for formatado que vai ser de engessado, o Milton vai virar o meu melhor amigo dos últimos tempos de todos que eu vou ligar pra ele todo dia pra gente fechar esse convênio então, guardadas as devidas brincadeiras, a utilidade acabou de aparecer aqui pra gente como entidade. Como eu falo pra você, você tem que pegar... parece que sim. Viu, Cássio? Você tem que olhar os convênios da sua região. Sim. Você tem que fazer parte do fórum. É um fórum regional. Então, você tem que procurar os... Cada um tem que procurar os seus. Aí tem diversos fóruns, entendeu? São regionais. E a gente pode estabelecer também, né? Se não tiver formatos... Exato. Aí os convênios, contratos, aí é o que também... Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, essas verbas, elas não são verbas pra você ficar sacando e usar o fórum de jeito. Não. Ela tem aplicação. Você pode apresentar um projeto, por exemplo. Vamos pensar aqui. Eu estou com... Eu tenho um projeto de pesquisa interessante. Eu queria desenvolver um equipamento de proteção que não tem no mercado. Eu já pensei, já defini como é que vai ser esse equipamento. Eu quero fazer os testes, quero levar pra laboratório. Aí eu apresento um projeto, põe os custos, o que vai fazer em cada parte, cada etapa, etc. Qual que é o objetivo daquele projeto. Já apresento o projeto e a verba é destinada pra aquilo. Entendeu? Então, são coisas desse gênero. Você pode escrever livro, você pode fazer seminários, você pode fazer congresso, você pode... Várias aplicações que você pode ter desde que tenha o objetivo do fórum. Entendeu? Cada um, cada um no seu quadrado. Perfeito? Fiz uma outra pergunta que o colega Jorge falou que eu estou tentando lembrar aqui pra responder. Me ajuda aí, Jorge. Não, foi com relação aos associados. né? Sim. E como é que eles estão vendo isso e se eles estão também incluindo desse... Não só a seção, né? Se rentabilizando, né? Seria nesse sentido. Entendi. Como é que estão deles nos atos e também o reflexo... Veja... Veja como acontece. Hoje, hoje, quando precisa de um profissional ergonomista ou precisa de um profissional especialista em determinada área da engenharia de segurança. Vamos supor, eu quero um engenheiro que trabalha caldeiras. Dentro da associação é acionada para indicar profissionais da área, sabia? Então, no nosso quadro nós temos esses e esses profissionais aqui que atendem essa característica que você está procurando. Por exemplo, ergonomista. Eu tenho um engenheiro de segurança especialista em ergonomista. Me pediram três esses dias agora. Então, os associados, aí sim, quando eu recebo a notificação, eu só distribuo entre os associados. Eu relaciono, olha, pessoal, estou precisando de profissionais com essa característica. Aí eu pego dentro dos associados e repasso. Não ganhamos nenhum centavo para isso, só repassa para ele a atividade para fazer. Entendeu? Então, assim, como a entidade é acionada, a gente repassa essas coisas para os associados, tá? Para que eles possam ser remunerados da melhor forma possível. Eu tenho uma pergunta. Eu sou curioso. Um associado, para ser indicado, ele tem que ter alguma carência ou assim que o meu associado começa a valer? Porque aqui a gente tem uma carência de dois anos para qualquer eventualidade. a gente está querendo a gente está querendo trabalhar essa questão também. O nosso estatuto, ele é muito antigo, a gente está atuando nele agora para fazer uma alteração e incluir essas características também. Tem afoito, porque hoje, por exemplo, a nossa associação, como ela está bem estruturada, tem muito afoito querendo simplesmente chegar lá, entrar e assumir a direção. A gente sabe disso. A gente precisa ter uma certa proteção no seu estatuto para evitar os afoitos. a gente não quer começar do zero de novo, porque se pegar uma equipe, um grupo de pessoas que vai destruir a reputação da entidade, eu começo do zero. Perdeu tudo. Perdeu tudo que foi construído. Então, basta uma má gestão, tá? Basta uma má gestão para que tudo vá para o ar de baixo. A gente precisa, sim, de tentar garantir isso de alguma forma. Perfeito. muito interessante. Algumas observações que eu vi aqui serviu, por exemplo, o ex-presidente apoiar o atual presidente. Me chamou muito a atenção isso. Normalmente, o presidente encerra o seu mandato e ele entrega e vira as costas, né? É, mas nós temos isso por força estatutária. Eu não sou eleito. o diretor assistente não é eleito, tá? O diretor assistente, ele é o ex-presidente da gestão anterior. Então, por exemplo, o Rodrigo Meneghini, que hoje é o presidente da associação, eu sou o seu assistente. Se ele for reeleito, eu continuo como seu diretor assistente. Agora, quando um novo presidente for eleito, Rodrigo Meneghini passa a ser o diretor assistente, entendeu? Ou seja, sempre tem uma pessoa que participou, que conhece todo o processo, que participa e vota e tem poder de voto ali dentro para comandar a entidade, entendeu? É uma característica muito interessante. Algumas entidades estão colocando aí o conselho, o colegiado de ex-presidentes, né? Também é uma forma interessante de atuar. É. O colegiado pode... Se você der ao colegiado de ex-presidente, por exemplo, a voto... Quando são de destituição de um presidente que está fazendo merda, ajuda bastante, entendeu? Porque você tem um corpo diretivo que vai comandar essa entidade para evitar problemas. Porque a gente tem que evitar problemas. É. Aqui, a título de contribuição também, nós temos o conselho deliberativo. E são os ex-presidentes que é quem convoca a eleição, que ele monta a comissão eleitoral e etc. E a nossa votação ela é indireta. O presidente, ele é eleito depois de eleitos 11 conselheiros. Aí, dos 11, sai o presidente, do executivo, do deliberativo, comissão fiscal, aí os 11 completam, né? Os 11 são para formatar justamente todo essa, o escopo aí da, da entidade. Ah, Vila, interessante. Depois eu quero esse estatuto. Então, vem para aí. A ideia é essa. A gente está vendo coisas, né, diferentes, mas no mesmo sentido, né? Eu, aqui em 2019, a minha entidade, a gente criou o conselho consultivo formado por ex-presidentes, que é, que é compulsório, né? Automático. foi presidente da entidade, já faz parte do conselho consultivo, não se elege, não faz nada, né? Então, essas que se tem de manter a experiência de quem já geriu a entidade dentro da entidade, né? Agora, vocês vieram com outros vieses, até mais interessantes, até, assim, mais abrangentes, né? Essa aqui do, do, do assessor técnico, né? Não é assessor técnico, me corrija aí, muito interessante. Assistente, diretor assistente, na verdade, é diretor assistente. Esse, esse, esse suplanta o nosso conselho consultivo, porque a gente fica, como é o presidente, ainda a gente fica um pouquinho à margem. Esse não, esse, ele está diretamente ligado à atual gestão, muito bonito isso. Não sei se alguém tem alguma coisa a, a, a contribuir ou a perguntar também, eu vi que o Dauber está, está chamando a atenção, quero ver se tem mais alguém, porque a gente já passou bastante do nosso horário, né? 20, 20, 40, e, tá bom, né? As pessoas estão aí, mas eu queria abrir também para mais perguntas, se, para aproveitar aqui o Cássio o Cássio e o Milton, né? Eu queria só mais três minutos, Jorge, que eu também tenho que me ausentar. Sim. Realmente, o case do Milton é maravilhoso, né? Mas eu queria fazer uma pequena observação, que pelo menos aqui em São Paulo, nós temos dois problemas de S na cidade de classe, que é a sustentabilidade e a sucessão. Basta ver, né, Cássio, que nós lá em Brasília, o Cássio era o guri, tirando o representante do CEDER do Paraná, o Cássio era o guri, porque o restante, quase totalidade, era um sexo, sexo de saginares, né? Então, assim, realmente, a minha maior preocupação ainda é com a sucessão nas estradas de classe. E isso aí, vamos ter que buscar uma fórmula mágica para trazer os jovens para dentro das estradas de classe, que parece que o jovem não dá importância mais para isso. Para isso, obrigado, Cássio, obrigado, Milton, muito bom mesmo. Um abraço a todos. Obrigado. Humberto tinha feito uma solicitação, a gente, se tiver mais alguém, daí a gente vai para o encerramento. Humberto, se alguém mais quer falar, poderia se pronunciar, e se não, daí depois do Humberto a gente vai para o encerramento. Pode ser, Jorge? Pode ser, Val. Milton, acho que é um belo case, acho que isso que o Valmor colocou, da sucessão das entidades também, na hora que você tem uma entidade que está tendo essa participação no município, as pessoas vão chegando nela, então a sucessão fica mais fácil de acontecer porque está fazendo alguma coisa, ela está atuando politicamente, já que a gente estava falando aqui, as entidades de classe são o braço político do sistema. Então, acho que é importante essa questão do envolvimento com a comunidade, com os municípios, onde é que está? Em 2014, no ESEC, que aconteceu lá em Passo Fundo, veio um pessoal de Minas e apresentou um case também de São Sebastião do Paraíso, chamado Projeto Alianças pela Urbanicidade. É a mesma situação que você está colocando aí, diferente um pouco, mas envolvia a entidade de classe também, no auxílio na administração pública, que muitas cidades pequenas hoje têm dificuldade em ter profissionais lá dentro, então a associação entrou para auxiliar nesse processo de agilizar projetos, plantos, etc. na administração do município. E aí é aquilo que você comentou, aparecem oportunidades de negócio e de empregos para muitos profissionais ali, porque abre espaço de mercado e a entidade exerce essa atividade. Eu queria complementar, eu acho que essa é uma ação que a gente tem que difundir muito e também no seguinte situação, elas estão pedindo recursos do sistema para as entidades de classe. Eu acho que se direcionar esse recurso do sistema para projetos desse nível, que nem você falou ali, que tem um fórum e aí pode publicações, cursos, etc. Daqui a pouco o recurso do sistema que vem para apoiar esse tipo de ação, porque o sistema vai aparecer também, o sistema ConfiaCREA vai aparecer nesse processo. Exatamente, exatamente. E aí, através da entidade de classe, em vez de liberar dinheiro para os caras que escolheram o que vão fazer e muitas vezes não fazem muita coisa de bom também, direcionar esse recurso para esse tipo de atividade, que na verdade você vai crescer. Eu acho que essa é a nossa participação com a sociedade. A gente tem que ter esse envolvimento mesmo. E aí, eu acredito assim, nós vamos ter muito mais gente dentro da associação, isso que vocês já estão preocupados em que o cara tenha um tempo de associado para depois ganhar alguns benefícios. elas vão ter condições de fazer isso e essa entidade vai crescer e vai assumir o seu espaço nas sociedades, na comunidade. São poucas as entidades que fazem isso. No Brasil inteiro, tem algumas que fazem, mas a grande maioria não faz isso. Então, a gente tem essa dificuldade e fica muitas vezes esperando o sistema dar um recurso para você fazer alguma coisa. Tivemos que correr atrás, né, Mildo? Você correu atrás para a entidade não morrer, né? Humberto, isso é mais ou menos igual àquela história do queijo, sabe? É muito semelhante àquilo. Nós ficamos todo mundo olhando para o sistema como o grande queijo, querendo tirar a fatia dele, mas tem outras coisas para a gente buscar. Entendeu? Com certeza. Então, até eu queria se a gente pudesse, eu não sei como é que está esse projeto lá do CREA Minas, né, da FAE aí, da Associação lá de Minas, desse programa também, eu achei que quando foi feito, até a gente tem um CD disso, deles lá da época, né, mas a gente nunca mais foi atrás para ver, mas era semelhante a esse teu trabalho aí, Milton, né? Só que é assim, parece que passa um tempo, o pessoal entra no esquecimento, a gente esquece essas coisas, né? E eu acho que na medida que a gente, como CDR, como entidade de classe, quiser talvez uma solicitação das coisas fecharem nesse sentido, né, e através de ter resoluções no sistema, que façam esse tipo de apoio para as entidades, direcionando recurso para isso, a nível de Brasil inteiro, nós começamos a ter um outro corpo, né? E o grande benefício disso, isso que colocaram antes ali, ah, vem a fiscalização, fica me cobrando aqui, né? O CREA não faz nada para me ajudar, né? Você já tem outra visão do sistema também, né? O sistema está participando junto com as entidades, difundindo aí, usando, fazendo as fiscalizações que tem que fazer, mas somando para o resultado, não sendo um opressor aí, né? Mas simplesmente trabalhando, antecipando os riscos, os problemas, a qualidade de vida das pessoas, né? São muitos municípios que tem aí no país, a gente tem essa condição de fazer, e muitas vezes essa é a oportunidade, né? Olha, Milton, parabéns pelo trabalho de vocês aí, acho que a gente tem muito que aprender ainda e muito que trabalhar nisso e trabalhar em conjunto. Acho que eu entendo, assim, que se a medida que a gente se reunir e definir algumas... Não precisa fazer muita coisa, uma pauta ou duas pautas e tentar fechar isso. No Brasil inteiro, a gente vai começar a caminhar forte. Ok? Obrigado, viu? Dá o ver. Pois não. Muito obrigado, Dá. Eu queria deixar, queria deixar agora aqui o Milton e o Cássio, né? Se tem uma palavra final. Antes disso, obviamente, agradecer a presença deles, uma noite de terça-feira, já estamos próximos às 21 horas. ...para trazer experiências, é muito bom. E, então, assim, de modo geral, fica já o meu agradecimento. Eu deixo a palavra primeiro com o Milton, depois com o Cássio e depois se a... Não sei se a nossa presidente Nancy também está aqui, também para a gente fazer já o encerramento. Ok. Eu só queria complementar... Uma palavra... Está me escutando? Deixa eu ver aqui. Ah, eu só queria complementar o seguinte. O importante... A impressão que, quando a gente apresenta um case desse, é que é só você. é o engenheiro Milton que fez um grande trabalho. Não. Houve uma sequência. Ok? Tivemos problemas porque não tinha recursos. Mas a estruturação de uma associação, ela precisa de uma sequência de boas gestões. Então, eu fui, acompanhei todas as gestões, as últimas gestões, até a gente achar uma solução definitiva, mas eu não sou o, vamos dizer assim, o salvador da pátria. Todas as coisas, elas aconteceram, a gente foi acompanhando ao longo dos anos, juntou várias mãos para poder chegar ao ponto que chegou. eu tive a oportunidade de, as grandes, essas grandes oportunidades aconteceram no meu período de gerenciamento. Mas não sou só eu, eu citei os nomes dos colegas e todos os colegas que foram citados naquela primeira lauda, todos tiveram um grande, grande trabalho e exerceram firmemente, com poucos recursos, com dificuldades, mas trabalharam e a associação, ela passou pela mão de todos e a gente tem que considerar que todos tiveram contribuições dentro da nossa associação. E assim, a gente espera que todos esses, não se tenha briga, se existe uma passagem do bastão, é como se fosse, o que a gente gostaria que fosse, é como se fosse uma corrida, onde você vem aqueles quatro corredores e um passa o bastão para o outro, que passa o bastão para o outro e a competição, ela termina com a vitória dos quatro, de todos aqueles que participaram. E assim, nós devemos enxergar as nossas entidades, porque estão lutando em prol da nossa profissão. É isso que eu queria deixar de último recado, forte abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês, que Deus os abençoe. Bom, obrigado também ao Jorge, a Miriam, a presidente Nancy, ao Valmoura, ao Milton, ao pessoal que está aí também, que fica nomeando também, às vezes aí, fica até chato. Mas eu agradeço, sim, a participação, acho que o Milton tem total razão aí nessa interatividade e não são quatro, você transforma isso em 20, 30, 40, 50 pessoas que fazem parte aí. O Valmoura tem razão, as associações estão ficando velhas, o CONF está ficando velho, a gente ainda tem uma prerrogativa aqui de ter o Vinícius que é mais novo, etc., à frente, mas as entidades estão perdendo o seu gás aí e se elas não começarem a interagir, aí só para completar, eu penso nessa situação que eu comentei, realmente fazer um convênio, alguma coisa com a Prefeitura ou através da Lei de Assistência Técnica Gratuita também que a gente tem e dá mais pano para a manga para nós falar mais uma semana e agradeço a todos, agradeço sempre que estamos à disposição, aprendemos aí, é isso aí, obrigado e boa noite. E aí, Presidente Nantes, se quiser falar. E depois o Valmor, o Valmor acabou saindo, né Valmor? Eu acho. Ok, Jorge, nosso coordenador, agradeço aqui em nome de toda a diretoria do CREA, do qual o CDER faz parte, o CDER nessa gestão voltou a fazer parte de todas as reuniões da diretoria, também em nome, em meu nome de modo especial, eu digo para vocês e reforço aqui ao Milton, ao Cássio, a minha trajetória da base do sistema, das inspetorias e entidades de classe, conheço aqui quase nome e sobrenome de todos que estão aqui nessa reunião para vocês terem uma ideia e já transitei bastante aqui. Estava acompanhando também aqui a manifestação no chat, aqui bacana, estava agora falando com o nosso diretor financeiro, que é engenheiro eletricista e eu comentei com ele, bacana, essa mensagem aqui do Ronald Barbosa, que ele é o presidente da ABE lá do DF e o nosso diretor financeiro é ligado à ABE aqui do Rio Grande do Sul aqui na Serra. Eu acho bacana essa tecnologia que a gente possa usar mais vezes. A pandemia acabou nos forçando a nos reinventar na nossa comunicação e na nossa aproximação e que a gente enxergue nisso e não perca esse ponto que a gente precisou ir atrás de se reinventar. Eu acho que isso é o principal. Da fala aqui do Milton, da experiência que ele trouxe, acho que a gente pode aprender muito e usar aqui, Jorge e o Valmor que saiu e todos que estão aqui na experiência das nossas entidades de classe e criamos Milton e Cássio falo para vocês porque os outros aqui já tem conhecimento, criamos no site do CREA pela primeira vez o portal das entidades justamente para aquelas entidades que não tem a estrutura de apoio. A minha entidade não tem uma secretária administrativa à disposição para que alguém ligue ali, um associado de ligue e diga agora como é que eu faço tal coisa? Não tem. O nosso apoio aqui é a inspetoria que ajuda a movimentar a entidade de classe, essa é a realidade e sabendo dessa realidade enquanto alguém que vem de entidade de classe senta na cadeira da presidência faz o que? Não esquece disso. Assim como o ser aqui esqueceu, não adianta falar, falar e não fazer nada. A gente fez aqui o portal das entidades que possa fazer o upload dos documentos e que passe de gestão a gestão e que não se perca a história de que a próxima gestão que ainda não é essa dinâmica aqui que eu estava acompanhando aí do Milton não tem essa continuidade que é benéfica, que é institucional que o que falta, né, Milton? Eu acho que é essa visão institucional das coisas. Deixa de lado a eleição, deixa de lado se tu não concorda com alguma postura, não questiona algum ato administrativo que é da prerrogativa daquela função. Gente, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, ó, segue o baile e tem que fazer. A gente precisa focar a nossa energia e a nossa disposição em tantas coisas que a gente quer fazer, copiar e não ter a vergonha de dizer que a gente vai copiar e melhorar. O presidente Jorge Silva do Crespo do Santo ele diz em reunião de todos os Cres, tô te copiando, te copiando. Ó, presidente, tô de olho no teu Instagram e tô te copiando. Vamos lá, a gente é um sistema. a gente precisa ter essa conversa. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem Telegram. Gente, o que não falta é ferramenta de comunicação, mas precisamos estar como estamos hoje, dispostos a ouvir, a colaborar e a construir. É isso aí. Tenham aqui nessa presidente uma parceira e tô sempre aí pra aprender e pra trocar alguma experiência aqui do CREA. Serão sempre bem-vindos, né, Jorge, Dauber, Cera, Garcias, que tava num mesmo evento paralelo, eu também acompanhei um pouquinho que tá tendo uma palestra da entidade de classe aí de São Leopoldo, que o Jorge faz parte, eu também. Aí eu dei uma prestigiada porque a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fica aqui, vai no outro, atende ligação porque a gente precisa alimentar as nossas relações. Então foi um prazer ter estado aqui com vocês. Quando vierem ao Rio Grande do Sul, esse timaço que tava aqui com vocês terá o maior prazer de receber ambos. Abraço. Até mais. Muito obrigado, Nancy. Obrigado, Milton Rássio. Deixa eu... Eu aqui encerrando os aqui, né? Jorge. Oi? Jorge, nós temos, eu tô esquecendo de... Nós temos o nosso Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que ocorrerá em Londrina, Paraná, agora, entre 23 e 26, tá? Entrar no site Coneste 2021 e convido aos colegas, eu estarei lá, a gente tá pertinho aí de vocês, mais perto do que o normal, então Londrina é o nosso Congresso Nacional de Engenharia de Segurança da Aneste e eu estarei lá representando a Andeste e a Aneste, ok? A gente pode bater um papo pessoalmente. sim, fique à vontade também de mandar material pra nós, né? Que a gente tem os grupos, os lugares de classe, a gente divulga, faz questão de divulgar sempre, né? Fique bem à vontade. Eu vi aqui já o link, né? Mas, assim, querendo mandar material, querendo participar disso, nossos conselheiros, pelo que eu entendi, já devem estar até, não sei se é esse o programa, que já foi deliberado pra eles, eu acredito que sim, né? Pela importância do evento, mas conte com a gente também, tá? Milton, conte em Cássio, é uma via de duas mãos, eu acho que a gente aprende, né? É nisso que faltou, talvez a pandemia nos atrasou um pouco, foram um ano e meio, pelo menos, aí de um marasmo, que agora a gente tem que correr atrás, né? Eu acho que dá pra correr atrás, sim, e buscar resgatar o que ficou aí meio parado aí durante dois anos nas entidades. Um abraço a todos, tenham uma boa noite e muito obrigado pela participação. Obrigada, boa noite.